Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com muita vontade de jogar esse jogo, como eu falei no último vídeo, a nuvem tá no jogo e eu sou o homem mais viciado em movimentação do mundo, com certeza. Na real, eu não faço a menor ideia quando esse vídeo tá saindo, eu sei que eu ia gravar a arena e eu vou gravar a arena daqui a pouco, mas eu vou usar esse vídeo aqui pra aquecer, tá ligado? Eu tô com vontade de jogar, talvez esse vídeo saia depois até do vídeo da arena, não sei, não sei. Só sei que eu tava vendo uns vídeos antigos e eu tô com tanta saudade de tiro certeiro, mano, vocês não fazem ideia. Eu, quer saber? Eu vou mostrar, mano, peraí. Eu nem tinha planejado mostrar isso, mas, mano, vamos só ver rapidinho isso aqui. E não, não é tiro certeiro, mas, mano, que saudade de um modo só de sniper, tá ligado? Olha isso, não esculpe com o bagulho que... Não! Mano, eu tô com 24 de vida, um tiro eu morri, ó. Ó, contra uma dupla. Tomou! Tomou. Mano, eu preciso muito desse modo de volta. Esse último tiro. É muito bizarro. Nem ferro. Não, calma aí, vamos botar, ó, mais lento. O jeito que eu ando é muito sexo. Pô, esse mapa, ó. Olha isso. Não, calma. Eu quero que vocês olhem a movimentação, ó. Uou, uou. Que que é isso? Que que é isso? Eu tava vendo vários videozinhos antigos meus, hein, mano? Que saudades. Me animou pra jogar esse jogo. Seguinte, já deixa o seu gostei. Porque você é rock'n'roll, ó. Você é rock'n'roll, cara. Aqui, ó. Code Derequito na loja. Y e Derequito, se você usa, eu te amo, velho. Obrigado mesmo, geral, que tá usando. E tá. Bora jogar um Construção Zero. Depois jogar Arena. Quer dizer, não nesse vídeo, mas é. É nóis. Hoje eu tava todo blogueirinho no Instagram, né? Respondendo várias perguntas lá naquelas caixas de perguntas. E eu tava respondendo umas enquanto eu tava fora de casa, caminhando, sabe? Praticando exercícios físicos. Muito bom, inclusive. Recomendo. Aí eu voltei pra casa, tomei banho e tal. E, mano, assim... Eu fiquei pensando o que eu faria agora se eu pudesse fazer qualquer coisa no mundo. E eu cheguei à conclusão que eu adoraria jogar tiro certeiro naquele momento. Agora também, em todos os momentos da minha vida. Mas, mano, se eu pudesse escolher qualquer coisa, eu acho que eu escolheria tiro certeiro. Nem ferrando. Adeus. Eu tô falando sério. Tipo assim, ó. Jogar tiro certeiro ou beijar... Não sei. Uma mulher de franja. Qualquer mulher. Meu Deus, nem ferrando. Nem ferrando, nem... O cara me acertou, velho. O cara... Mas... Pera. Uou. Uou. Mano. Que lindo. Obrigado pela nuvem. Pelo martelo também. Uou. Deixa eu sair daqui. Mano, o ponto é... Eu adoraria jogar tiro certeiro de novo, entendeu? Dá pra quebrar? Obrigado. Eu faria realmente loucuras pra gente ter esse modo de volta. Aí. O cara tá ali, ó. Seria nice, hein? Mano. Você pode... Parar? Uou. Pior que eu tô vendo ele. Mas, tipo assim... Tá ligado? Ele tá aqui. Vai, ô bobão! Nossa! Tomou... Pera. O cara tem que eu me errar. Que bobão. Mano. Explode. Pera. Olha isso. Que isso, velho? Eu... Eu não acredito. Ele usou também. Eu tô indo atrás. Eu preciso acertar o tiro de shotgun, senão ferrou. Ele caiu em cima do bagulho, velho. Aí, o cara é fantástico, né? Não me acerta. Não me acerta. Ok. Ok. Mano. Nem ferrando! Sai. Sai. Isso. Deixa eu me errar, vai. Esse cara é ruim, mano. Mas eu preciso de coisa, né? Pra matar ele. Vai ali. O cara tá aqui. Tomou. Eu não tenho bala. Eu não tenho absolutamente nada, velho. Tá. Agora eu tenho bala. O cara tá ali. Mano, eu tenho que fazer assim, ó. Você tá aqui? Não. Tá nem ferrando, velho. Não é possível! E é tudo dele, né? Porque eu não peguei uma vez esse perk. Que maluco chato. Bom, agora não tem escapatória, velho. Você vai morrer. Olha só. Não. 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 Eu vou tomar dano de queda. Não vou, não. Mano, você vai entrar na Storm? Tá suave. Tá suave. Tá suave. Os caras não estão entendendo isso. Velho. Ai, ai. Eu não tenho... Eu não posso pular na cabeça dos caras. Tem gente aqui. Tchau. Eu... Morri. Calma. Cara, eu não consigo jogar o jogo. Como assim tem coisa aqui? Uou. Uou, uou, uou. Isso aqui tá muito lindo. Quer dizer, tá lindo porque eu tô saindo vivo, né? Eu não consegui pegar um perk ainda. De tão louco que tá essa partida. Tinha uma pistola mítica em algum lugar que eu não consegui pegar. Mas eu peguei uma verde agora. Agora vai. Muita calma nessa hora. Tem gente aqui. Tá suave. Talvez não muito, mas beleza. Fechou do outro lado do mapa. Legal. Quatro perks. Eu não consegui pegar nenhum. Porque, tipo assim, tá muito, muito louco o jogo. Usa. Eu adoro esse item. Muito, muito, muito. Eu posso pular na cabeça desse cara, velho. Mas, pera. Ele vai tomar um susto. Dá pra eu usar um martelo? Pera, eu vou fazer isso. Se liga. Coitado. Meu Deus. Não! Eu quero isso. Dá pra eu usar aqui assim? Talvez não. Esse item tá ferrando minha gameplay, velho. Tá me salvando também, mas não hoje. Mas tá bom. O jogo tá divertido, pelo menos. Mano. Ai, ai, ai. Gente aqui. Pera. Vai ter que tomar, velho. Você tá aqui, ó. 30. Nossa. Você tá acertando? Eu. Eu. Morreu. Tem que ter coisa boa. Vou pegar. Ai. Ai. Usa. Vazei. Vazei. Parou. Parou. Ruim demais. O cara tá acertando, velho. Ui, ui, ui. Ai, 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 ai. Usei. Porque eu ouvi paz. Não. Que isso, cara. Olha isso. Eu não tenho um momento de paz. Mano, deixa eu pegar o meu perk. Que até agora eu não peguei. Tá, usei um. Sim. Ó, perkzinho. Perkzinho. Sempre que seu escudo quebrar, uma fenda lançará você no ar. Ok. Vamos lá, né? Tá todo mundo usando. Por que não eu também? Tem cara aqui do meu lado. Mano, eu vou só vazar. Só indo pra safe. Ou eu... Mano, eu vou. Eu vou. Sai! Eu não consigo. Isso. Isso. Pode ir. Vai embora. Vai embora. Cara, absolutamente todo mundo tá usando isso mesmo, hein? Eu não consigo acreditar num bagulho desse. Meu amigo, olha a pistola. Cara, ali, ó. Parabéns. Eu vou lá. Porque eu sou trouxa. Espera. Uou. Usa. Usa que eu tô com medo que eu não tô vendo o cara. Olha isso. Cara. Não. Ui, ui, ui. Eu tenho uma shotgun roxa, mas eu odeio ela. Vou manter a minha. Tem muita gente viva pra essa safe, hein? Tipo assim, muita mesmo. Tem um cara bem aqui. Ah, não. É um bicho. Tem um cara bem ali. Eu vi. Nossa, mano. Se liga. Parabéns. Muito, muito bom. Não. Essa pistola é muito fraca, velho. Eu deixei uma mítica pra trás. Não. Não me acerta. Ai, eu não consigo correr. Droga. Eu não queria... Esse perk vai me ferrar, se pá. Porque agora eu tô uma bala. Eu ia conseguir me healar. Na real, eu não ia porque eu não tenho healing. Sai fora, todo mundo. Todo mundo vai embora. Eu odeio todo mundo. Ó, tem vários lootzinhos, ó. Tem uma pessoa aqui. Mano. Sai. 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 Sai fora. Não tem... Mano, não é possível. Deixa... Isso. Nem ferrando. Pera, não tem ninguém aqui? Em cima? Aguenta firme. Aguenta firme. Isso é uma das partidas mais loucas que eu já joguei na minha vida. Mano. Cadê os caras? Uou. Os caras... Uou. Eu ouvi passo. Cadê? Aqui. Isso. Mano. Mano. Ai, eu tinha isso. Shotgun. Mano, essa partida aqui, eu vou pegar isso. Não sei se é uma boa, mas eu peguei. Pera, eu deixei um perfas. Ou eu tô maluco? Eu acho que eu tô maluco. Caralho, ó. Isso não foi uma boa. Não foi uma boa. Não foi uma boa. Não foi uma boa. Eu tô com... Não. 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 Pera aí. Tem um cara ali. Calma. Não pegou. Mano, eu não sei cadê as pessoas. Essa é a partida mais louca que eu já joguei na minha vida. Principalmente que eu não tenho nada pra ganhar. Mas eu tô vivo há muito tempo, sabe? Mano, tem um cara aqui. Isso. Você tá zoando. Você tá zoando. Isso. Isso, isso. Não. Eu vou chorar, mano. Isso tá ferrando absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Aham. O cara tá aqui. Isso. Mano, o cara não sabe que eu tô um tiro, tá ligado? Isso, o cara não morre. Não morre. Não. Eu quase... Daniel, Daniel. Como que esse cara tava atrás se eu... Eu não sei. Essa foi a partida mais estranha que eu não ganhei na minha vida. Com certeza. Oh, mas foi muito divertido jogar isso, cara. Vou jogar mais uma só pra ver se o jogo tá maluco mesmo. Ou foi só aquela partida. Cadê você? Coitado. Meu amigo. Eu vou jogar muito sério essa. Aí, compra a nuvem. Meu amigo. Só bora. Ai, 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 ai. Caraca, velho. Ai, tem gente aqui. Cês viram? Pera. Ó, tô quietinho. Sai, 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 sai. Isso. Pô, não tô entendendo isso muito legal não, hein. Cara, não dá tempo de andar aqui. Não, não. O cara pegou a merda de uma moto. Tá vindo atrás de mim. Mano. Para, 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 para. Eu tô... Que filha... Zoe. E aí, Zoe. Bye, bye. Coitado. Meu Deus, eu comecei a... Eu tinha recarregado porque eu tinha certeza que o cara tava morto. E pera, esse baú pode me salvar. Boa, garoto. Como assim tem gente aqui? Nossa. Coitado. Aham. Nossa. É que eu sou bom. Pra cacete. Eu tô bem suave aqui. Vou tirar a minha Scar. Pra pegar a nuvem. Vambora. Peguei o bagulho de gelo no pé. Isso é bom. Vou levar. Pelo meme. Esse vídeo já tá bom demais, sabe? Vamos arriscar agora. Tem gente aqui. Nossa. Isso. Ou outro de martelo. Tá. Por favor, tem uma Shotgun mais fácil de usar? Você tem. Vou levar a mais fácil, vai. Se bem que, mano, eu vou levar essa. Eu vou morrer por causa disso, mas... Tudo bem. Eu quero guardar minha vitória pro vídeo de arena que eu vou gravar daqui a pouco. Que talvez já tenha saído no canal, inclusive, sabe? Vê aí. Se inscreve no canal, por favor. O cara aqui. Deixa ele. Deixa ele. Pera, e se eu... Mano. Mano. Calma aí. Parabéns. Parabéns. Coisas. Não vou pegar. Não vou... Eu vou jogar com esse glitch até o fim agora. Não quero saber. Ô, babaca. Oh. Uou. Cadê você? E aí, pistola? Vamos acertar. Outro cara ali. Aí tá um pouco longe, né? Mano. Não vai pegar, né? Mas seria legal. Pera aí. É os últimos caras, mano. Eu vou ali. Vamos ver o que acontece. Ó, cara. Usa. Isso aí. Isso aí. Ele tem isso também, velho. Vem. Ai, 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 ai. Pula. Pula. Cara. Parou. Parou. Ele saiu voando? Ele saiu voando, eu acho. Para. Valeu. Você. Usa. Quer voar em cima de mim? Dá licença, né? Dá licença, né? Cara. Cadê você? Tomou. Sério. Tá suave. Tá suave. Ó o que eu vou fazer. Amigo. Sabe de nada, viu? Só avisando. Ó. Ó. Eu errei o segundo tiro porque eu tava tremendo, tá ligado? Ai, foi bom, mano. Foi muito bom. Esse vídeo tem que bater um milhão de likes. Tipo assim, é o único jeito. Caraca, fazia tempo que eu não tremia jogando, mano. O que tá acontecendo? O Fortnite está voltando às origens. É nóis, gente. Não esquece. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo sempre. Divulga esse vídeo pros seus amigos. E, ó. Se você for comprar algo na loja. Ou mesmo se não comprar nada. Y-I. Derekito. Se você usa, eu te chamo mesmo, mesmo, mesmo. E me segue no TikTok, Instagram, Twitter. É tudo arrobaDerek, tá? Tchau, tchau, tchau.